Bom dia meus amores, tudo bom? Gente, olha a criança, está dormindo até agora Zara está ali, vocês conseguem ver? Está dormindo, gente, enfim Hoje só está eu e Zara aqui em casa Matheus saiu, hoje é sábado, né? Esqueci de falar, hoje é sábado Matheus saiu com meu pai, foi ver o não sei o que do carro Enfim, fiquei sozinha aqui em casa, não quis ir junto, gente Porque lá não tem nada o que fazer, né? Não entendo nada de carro, deixa ele que vá resolver essas coisas Enfim, vou organizar a casa A casa não está muito bagunçada Porque normalmente de sexta-feira eu já coloco a casa em ordem, né? Gosto de deixar bem limpinha E no sábado só manter mesmo, né? Lavar a loucinha do café da manhã, tomar a cama Passar um aspirador no chão Que eu gosto de passar aspirador todos os dias E acho que eu vou passar um paninho também no chão Enfim, gente, vou levar vocês junto comigo Na rotina de hoje, de sábado, mais de boa Mais tranquilinha Enfim, vou levar vocês junto comigo Espero muito que vocês gostem desse vídeo Já deixa muito like Se vocês gostam de vídeo, sim Se inscreve no canal se você for novo E não esquece de me seguir lá no meu Instagram Pra você ficar mais pertinho de mim Bora pro vídeo Eu vou só guardar a louça mesmo que tem aqui Não tem muita louça, ó, como vocês podem ver E lavar a loucinha também no café da manhã Vou dar uma organizada aqui na pia Vou limpar o fogão E depois eu aproveito e já passo um aspirador E um pano no chão da cozinha também 1, 2, 1, 2, 3 Não tem muita louça, ó, como vocês podem ver E um pano no chão E um pano no chão E um pano no chão Tchau. 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 Gente, não é que agora decidiu sair um solzinho, estava nublado o dia inteiro, ó, agora o tempo tá bonito, olha que céu lindo, gente, tá lindo o dia hoje, mas ainda tem umas nuvens, um tempinho de chuva. Gente, tô aqui sentadinha agora com a Zara, né, o tempo tá bem bonito agora, mostrei pra vocês, né, um pouquinho, eu já limpei a casa, já dei uma organizada, eu não tava muito bagunçada hoje, tava bem tranquila, eu dei uma arrumadinha também no banheiro, aproveitei, né, passei um paninho e agora tô aqui de boa. Tchau, tchau. Gente, e tá faltando, acho que leite, que acabou, e eu vi que usa óleo também, e eu não tenho aqui em casa, então eu vou lá buscar, aí eu já volto e gravo pra vocês. Alguns momentos depois... Já fui no mercado buscar o que estava faltando, já voltei, já organizei tudo aqui em cima da pia, gente, o que vai precisar pra fazer o nosso pão. Peguei o liquidificador também, porque é um pão super fácil, né, pão de liquidificador, e eu peguei a forma, a forma que eu vou usar vai ser essa daqui mesmo, tá, gente? Eu não tenho a forma de pão, eu não tenho, então eu vou usar essa daqui mesmo, não tem problema. Enfim, gente, vou posicionar a câmera aqui e bora começar a fazer esse pão, que eu tô super ansiosa, espero que dê certo. Então, eu peguei o liquidificador e para o nosso pão você vai precisar de dois ovos inteiros, três colheres de açúcar, três colheres de sopa de óleo, uma colher de café de sal, eu vou usar esse daqui do Himalaia, tá? Uma xícara e meia de leite. Pronto, gente, então agora é só bater no liquidificador. Pronto, gente, já bati no liquidificador, peguei essa forma, porque agora a gente vai bater na mão. Aí eu vou colocar aqui, ó, essa mistura, né, que a gente fez no liquidificador. Gente, primeira vez que eu estou fazendo, tá? Peguei essa receita na internet, eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Aí agora eu vou colocar três xícaras e meia de trigo, só que eu vou colocar aos poucos. Bom, gente, vou trocar a colher pelo fuê, que eu acho que é mais fácil, né? Bom, gente, então eu já coloquei todo o trigo aqui. Aqui dentro da forma, né? E agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. Eu já abri esse daqui, ó, fermento biológico seco. Eu vou usar ele. Ó, então eu vou colocar essa quantia. Já terminei de mexer a massa do pão, ó como que ficou, gente. Eu acho que vai dar certo, não sei, né? Vamos ver. Bom, já untei, então, a forma que eu vou usar. Vou usar essa daqui, a forma de pudim, porque eu não tenho aquela forma de pão, preciso comprar uma. Mas enfim, gente, ó, vai dar certo do mesmo jeito. Eu vou colocar agora aqui com calma. Pronto, gente. Já coloquei a massa aqui na forma, ó como ficou. Enfim, não sei se vai dar certo, né? Eu espero que sim. Agora a gente vai esperar a massa crescer, né? Eu vi que tem que esperar um tempinho. Então eu vou colocar esse guardanato por cima e vou esperar por cerca de 30 minutos, 40 minutos, tá? Gente, olha como que está a nossa massa após 45 minutos. Falei que ia deixar 30 minutinhos, mas aí eu olhei, decidi deixar mais um pouquinho, porque eu achei que ia crescer com 30 minutos. Mas aí eu deixei 45, ó, e cresceu um pouquinho mais. Enfim, eu já pré-aqueci o forno a 180 graus. Então, eu vou levar ao forno agora por cerca de 35 minutos. Olha só, gente, quem já chegou, hein, Morzão? Cheguei, tomei um banho. Contei pro pessoal que você foi ver o negócio do carro. O que você foi ver mesmo? Fui comprar uma porta. Olha a felicidade do garoto, gente. Foi comprar a porta do nosso Fiatinho 147. É, porque a porta do lado esquerdo, ela tá como batendo nela. Tá caindo aos pedaços. Não, não, ela tem que cair nos pedaços aqui e bateu nela, então ela amassou muito. Então não compensa fazer funilaria. Ela tem que pôr massa, e a gente não tem que pôr massa. Esse foi com o meu pai, né? É, foi com o meu sogro lá. Ele viu um cara lá que tá vendendo, tem um cemitério de carros lá. Aí pegou uma portinha top lá. Enfim, gente, Matheus já está de férias, né, amorzão? Desde que eu nasci. Não, mentira. Não, gente, Matheus já saiu de férias. Hoje é o primeiro dia, sábado, né, amor? Na verdade, o primeiro dia é o segundo, né? É. Começa a contar, né? Mas pra mim já começa hoje. Começa hoje já. E tá cheirando pão, né, amor? Cheiro tá bom, viu? Gente, falta dois minutinhos pra acabar de assar o meu pão. Olha isso. Como que está ficando. Ele tá crescendo, gente. Aí eu vou abrir pra ver, né, se tá bom ou não. E qualquer coisa eu deixo mais alguns minutinhos. Eu coloquei 35 minutos, mas vamos ver se tá bom. Tchau, tchau, tchau. Gente, bom dia. Já estamos em outro dia. Mostrei pra vocês, né, o nosso pão. Enfim, tô comendo ele aqui. Tomando um leite hoje. Com o nosso pão caseiro, gente. Ficou muito bom. O gosto assim, ficou gostinho de pão mesmo, sabe? Salgado. Passei um pouquinho de manteiga em cima. Ficou uma delícia. Só achei que eu achei que ia ficar mais fofinho. Não ficou. Mas eu acho que é porque eu errei alguma coisa, sabe? Se vocês souberem, me ajudem. Comentem aí que eu vou tentar fazer de novo. Mas enfim, eu vou deixar a receita mesmo assim na descrição do vídeo. Que daí quem quiser tentar fazer, faz. E depois vem me contar se deu certo ou não. O meu deu certo, porém, alguma coisa saiu errada. Né, amor? Ele ficou um pouquinho duro, gente. Não sei o porquê. Duro assim. Ficou mais durinho só, né? Ficou gostoso. Não ficou ruim. Não. Mas poderia ter ficado melhor. Ó, gente, como que ele ficou. Eu não sei. Ele ficou assim, aparentemente. Ficou ótimo, sabe? Eu achei que ele cresceu, né, amor? Matheus está devorando tudo, ó. Pegando um pedacinho, né? Como vocês podem ver. E eu também, ó. Comi dois pedaços. Já tô comendo, né? Dois pedaços. Mas, gente, ó. Ele ficou com uma aparência bonita, sabe? Mas eu não sei. Eu achei que ele ficou um pouquinho duro, ó. Vocês conseguem ver a consistência dele? Mas não ficou ruim. Ficou gostoso. Aí eu não sei se ele é assim mesmo. Mas pelo que eu vi, tem que ficar um pouquinho mais macio, sabe? Eu vou tentar fazer de novo, porque às vezes eu bati pouco, né? Ou às vezes eu coloquei muito trigo também. Então, tem que prestar atenção nisso daí de novo. Gente, acabei de tomar café, então. Sobre o pão. A gente comeu, né? Mas eu acho que eu errei em alguma coisa, sim. Eu vou tentar fazer de novo pra ver o que foi, gente. Não sei. Eu acho que foi o trigo. Falei com o Matheus. Falei, acho que foi o trigo. Por isso que ele ficou um pouquinho mais duro. Nunca tinha feito, né? Primeira vez. Então, era óbvio que podia dar errado. Mas enfim, gente. Só vim finalizar o vídeo por aqui. Ontem a gente nem comeu o pão, porque tava de noite já, né? E a gente deixou pra tomar de café da manhã. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Deixa muito like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal se você for novo. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Eu sempre tô postando tempo real pra vocês. Um super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti